e eu curto duas horas e você bom gente eu sou o sérgio do canal curto duas rodas espero que seja tudo bem com você porque comigo está tudo bem você quer aumentar a velocidade da sua moto você quer dar aquele top speed você quer você quer ter aquele final nessa moto ou em qualquer outro então se liga aí porque depois a vinheta eu vou explicar como fazer isso corretamente então solta a vinheta gente primeiramente quero agradecer a todos os inscritos do canal e já ultrapassamos a marca de dois mil inscritos tá muito obrigado e também gente não esqueça de entrar lá no instagram e na foto que eu tô com a camisa colocar eu quero a minha você vai concorrer a uma camisa do canal beleza fora o jabá então vamos falar o que você precisa fazer corretamente aumentar a velocidade da sua moto tá pensando aí em dar aquele antes na sua moto daquela daquela mudada no motor sem mexer nas características do motor então se liga aí eu vou falar o primeiro passo gente primeira coisa que você vai fazer você vai trocar o filtro de ar da moto vai colocar um filtro de esportivo segunda coisa a gente o escapamento coloca o escapamento esse eu sei que é caro também não adianta você colocar aquele escapamento zinho ruim tá se vai investir nisso é caro então faça uma coisa com essas coisas direito coloca um produto de boa qualidade para você não ter dor de cabeça beleza escapamento bom o filtro de ar filtro de ar da cayenne o filtro de ar esportivo ele vai ter que ter mais entrada de ar vai ter que trocar a sua vela coloca uma vela de irídio se sua moto não tem vela de irídio tá três passos e vai ver que já vai ser um tempo a mais a sua moto o que vai fazer para dar aquele aquela velocidade final na sua moto gente a possibilidade mais baratinha que vai ajudar a sua moto é trocando o peão você vai colocar um peão maior tá no kit de relação se colocar o peão maior ela vai dar mais final se você trocar o peão por um menor ele vai ter mais arrancada deu para entender né então você quer velocidade final você vai ter velocidade final colocando um peão da sua moto maior tá um dente maior e aí já acabou é só isso que eu tenho que fazer gente o correto não é só isso tá pra ficar filé a moto você vai ter que mexer no cdi da sua moto é mas por que o cdi porque imagina que você trocou todos essas 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 peças se não trocar o cdi da sua moto quando quando essa moto chegar a 152 km por hora por hora o cdi vai fazer que coste combustível nessa moto tô falando nessa 152 mas na sua também tem um limitador então você vai ter que você comprar um cdi colocar com certeza e outra coisa para ficar filé mesmo você vai gastar um dinheiro você vai levar essa moto no especialista tá ele vai colocar ela no dinamômetro e eu sei que não é barato essas coisas por isso que eu tô falando assim para para você ter a noção como é que faz para dar aquele outro legal na sua moto você vai levar essa moto um especialista ele vai colocar no dinamômetro e lá ele vai fazer com que seu cdi que a sua moto passa a mistura perfeita de todo o equipamento tá ele vai fazer entrar o ar o ar melhor e a saída melhor você vai ter que trocar o seu cdi cdi para o cdi de competição aí você me pergunta para que serve um cdi de competição porque o cdi ele não vai limitar a velocidade final da sua moto então você coloca o cdi leva sua moto para um especialista para ele colocar sua moto no dinamômetro e lá ele vai fazer a mistura perfeita de ar combustível para dar mais torque ou mais final beleza e só lembrando gente as fotos que eu coloquei no vídeo é relacionada a cb twister 2019 se você tem outras motos outra moto o preço vai variar pode ser mais ou pode ser um pouco menos beleza então continua com o vídeo aí porque eu curto duas horas tem que trocar essas peças e só lembrando vai fazer isso coloca uma gasolina zinha premium uma gasolina também é muito importante para queima do combustível tá uma otanagem maior é muito melhor você fazer esse tipo de serviço vai colocar uma otanagem maior com mais explosão então com certeza ela vai correr um pouco mais não é que ela vai dar 152 você fazendo isso ela vai dar 200 por hora não gente ela vai ganhar uma cavalaria a mais uma força a mais na saída e vai ter mais final além do cdi não cortar vai ter um e vai ter um e vai ter um e vai ajudar na velocidade final então essa moto em vez de fazer seus 152 você mudando tudo isso com certeza ela vai passar uns 169 tá vou falar para você você trocar tudo isso aí ela vai dar 170 km por hora e outra gente fez que é acabei esquecendo de falar o consumo da sua moto vai ser bem mais elevado tá não adianta você trocar tudo isso é fazer tudo isso que eu tô falando e achar que a sua gasolina vai vai queimar do mesmo jeito que ela tá queimando original que não vai ela vai ficar muito mais menos bebê rom tá aí você vai ter que colocar na balança se vale a pena gastar tudo isso de dinheiro você não vale tem outro jeito também você mexendo no cabeçote só que aí gente você pega uma moto nova com a garantia o tempo tempo eu acho que não vai apenas vai trocar o cabeçote o cabeçote vai andar mais isso aqui é barulho então você vai vai trocar o cabeçote é meio caro trocar o cabeçote tá não isso não é barato então veja o que é melhor para você você tá querendo trocar só para mudar o final fazendo isso que eu estou te falando ela vai ter mais força para sair mais velocidade final o treino a gente não adianta trocar como um escrito ele comentou que ia trocar o escapamento para aumentar a velocidade e só isso não adianta é gastar dinheiro fora jogar dinheiro fora é rasgar o dinheiro não quer fazer uma coisa para sua moto andar de verdade andar bem correr mesmo você sentir aquele torque na hora do acelerador da aceleração faça isso que eu te falei você vai gastar uma grana aí vai ver resultado beleza gente o vídeo de hoje é só isso tô na br mas não é para dar top speed não é pensando em top speed é isso aí bom dia a todos e não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like comentar você você entende de cabeçote de de preparação de motor comenta aí o que você tem diferente para agregar o que eu falei é mas comente aí é muito bom saber a opinião de pessoas mais especializados não inscrito no canal se inscreva já deixe seu joinha deixe seu comentário a gente e não se esqueça de entrar no no instagram se inscrever se inscreve lá no instagram você que não inscrito e já deixe seu comentário para ganhar sua cabeça logo logo a gente eu vou colocando no instagram o dia do sorteio tá eu não fiz ainda mas logo logo tá saindo a camisa para um dos inscritos beleza então eu curto duas horas e você bom gente abraço a todos e fiquem todos com deus tchau tchau